Previsão do Tempo, Jovem Pan. Os destaques do tempo, temperatura aqui em média na Avenida Paulista 19 graus. A Paula Nobre taras também agora uma informação importante sobre a Argentina seca por lá, é isso Paula? Forte, é sobre isso que a gente fala agora. Tiago, mais uma vez bom dia a você e a Adriana, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, segundo informações da Bolsa de Cereais, a Argentina tem enfrentado a maior seca dos últimos 60 anos, que tem afetado bastante o andamento da safra de soja e também de outras culturas como o trigo. E de fato, toda essa condição de falta de chuva tem acontecido aí na Argentina, tem se estendido por muitos meses, desde o início do período úmido, desde o verão passado. Justamente sobre essa situação, eu converso agora com a Desi Rebrandt, meteorologista da Notos. Desi, obrigada pela participação, muita alegria receber minha amiga Desi Rea aqui ao vivo comigo na meteorologia aqui da Jovem Pan. Desi Rea, conta pra gente qual que é o panorama dos próximos dias, essa chuva deve voltar aí à Argentina, deve começar a favorecer as culturas, ajudar aí nas lavouras. Bom dia, Dê. Bom dia, Paulinha. Bom dia também a todos que nos assistem, que nos acompanham. Pois é, são três anos consecutivos de muita dificuldade para a safra de grãos na Argentina. São três anos influenciados pelo fenômeno Laninha. E segundo a Bolsa de Grãos de Buenos Aires, a safra deste verão, que estava estimada em 29 milhões de toneladas, agora sendo estimada em 25 milhões de toneladas. Especialmente essa última safra foi a mais prejudicada pela seca, e seca por conta do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha já chegou ao fim. Foi decretado o fim do Laninha segundo NOA na primeira quinzena do mês de março. Agora estamos sob uma condição de neutralidade climática. E embora a safra de verão já esteja dada com todas essas dificuldades devido à seca, pelo menos as expectativas para a próxima safra de inverno são bem melhores, até porque não temos mais o fenômeno Laninha. Então a tendência é de uma regularização da chuva de maneira gradual. Inclusive agora, para esses próximos dias, temos expectativas de chuva, especialmente entre o norte da Argentina, Paraguai, interior da região sul do Brasil. Não vai ser algo tão persistente, mas aos pouquinhos a gente deve ver ganhar força aí essa chuva nas áreas mais ao norte da Argentina, ou seja, favorecendo as áreas produtoras deste país. Paula. Valeu, Desirê. Então teremos uma mudança de padrão, a Uninho se aproximando, Laninha dando tchau e chuva retornando também à Argentina e assim a gente espera também que seja na região sul do país. Desagradeço a você e o pessoal da Notos Meteorologia aí pela participação. Tiago e Adriana, basicamente é isso. Vamos continuar monitorando essa condição de falta de chuva na Argentina e ver se tudo isso melhora nos próximos dias. Até já, Paula. Tchau, tchau.